Perto de 80% da população com 65 ou mais anos vacinou-se contra a gripe desde o início da campanha de vacinação no passado mês de setembro. Portugal ficou acima da meta da Organização Mundial de Saúde, que estava nos 75%. A recomendação da OMS é de 75% de pessoas vacinadas com mais de 65 anos. Tal como nos anos anteriores, Portugal conseguiu ultrapassar essa meta. A população idosa vacinada durante a época gripal de 2023-2024 está nos 77%. O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, diz que os resultados obtidos continuam a mostrar a confiança dos portugueses na vacinação. Quase metade das pessoas vacinou-se por recomendação do médico e 30% por iniciativa própria, porque procura estar sempre protegido. Neste momento, a vacinação da gripe em Portugal abrange pessoas acima dos 60 anos e, por isso, a diferença entre a cobertura vacinal atingida no país e a aconselhada pela OMS poderá ainda ser maior. A campanha de vacinação da gripe decorre em simultâneo com a da Covid-19 e dirige-se a maiores de 60 anos, doentes crónicos, grávidas, profissionais de saúde e os profissionais que trabalham em lares de idosos. Os dados do vacinómetro revelam que as taxas de cobertura são superiores a 76% entre os doentes crónicos, com 82,4% dos doentes com diabetes vacinados e 76% de pessoas vacinadas com doença cardiovascular.